Fala, galera! Professor Lucas Dias aqui. Vamos falar agora uma questãozinha que trata um assunto muito importante, que é o estudo das funções quadráticas, que alguns concursos cobram. Ultimamente, os últimos concursos aqui da nossa região, do Triângulo Mineiro, têm cobrado e vestibulares, se você for prestar, se for o seu caso, e o Enem também cobra bastante essa matéria. E tem um detalhe dentro do conceito que é pouco lembrado, mas quando acontece, o aluno não lembra como eu vou fazer nessa questão aqui agora, beleza? Vamos lá. A questão fala assim, a função quadrática, aí eu analiso a minha função, está definida quando? Primeira coisa que você precisa lembrar é o seguinte, como que é o formato de uma função quadrática algebricamente? Você precisa lembrar que o seu formato é esse aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E existe um detalhe muito importante no seu conceito, na sua definição, que é o seguinte, obrigatoriamente, o a, que é o valor que acompanha x ao quadrado, precisa ser diferente de zero. Obrigatoriamente. Porque se ele for zero, você concorda comigo que esse termo aqui desaparece, e aí a gente acaba sobrando com uma função do primeiro grau. Então, ela deixará de ser uma função quadrática, caso esse valor aqui seja nulo. Então, quando o problema, ele fornece para a gente essa função quadrática aqui, ele fala assim, ela está definida quando? Ou seja, ela de fato será uma função quadrática quando? Então, você pensa comigo. Se esse termo aqui desaparece, ela deixará de ser uma função quadrática. Beleza? Então, para que ela continue sendo uma função quadrática, esse termo aqui, ele precisa existir. E para que isso aconteça, você concorda que esse termo que está no parênteses aqui, é a mesma coisa do meu A. Então, para que realmente seja uma função quadrática, esse termo aqui precisa ser diferente de zero. Ou seja, m² menos 4, diferente de zero. Fechou? Então, agora você termina. Por exemplo, m² é diferente de 4, menos 4 eu passei para lá. m é diferente. Como que você elimina esse 2 aqui? Você aplica raiz. Então, m é diferente de mais ou menos raiz quadrada de 4. Logo, m é diferente de mais ou menos 2. Pronto. Então, toda vez que o m for diferente de mais 2 ou diferente de menos 2, a nossa função, ela será quadrática. É isso que ele queria saber. Belezinha? Fechou? Então, qualquer coisa, siga-me no meu Instagram, arroba curso Lucas Dias. Tem dicas diárias para você lá. Ou inscreva-se em meu canal, que também tem aula diária para você. Belezinha? Até a próxima. E aí,